Eu fui Esperava que você me adorava E me soube querer Do amor ninguém pode fugir Vim correndo de longe Pra poder te abraçar Sem ti Que não sou mais capaz De esconder o que sinto Eu te amo demais Do amor ninguém pode fugir Vim correndo de longe Pra poder te abraçar Sem ti Que não sou mais capaz De esconder o que sinto Eu te amo demais Vim correndo de longe Vim correndo de longe Vim correndo de longe Vim correndo de longe Vim correndo de longe